Desde sempre eu moro aqui, eu sempre gostei de morar aqui. O MEI representa pra gente conforto. É um barco central que você tem acesso a todo o Rio de Janeiro. É um caso de amor. Sai do MEI é mais ou menos sair de mim. Esse é o primeiro contato que a gente tem com o cliente. Então a partir do momento que ele entra no nosso stand, ele tem que entender que ele está sendo abraçado pela nossa empresa. Isso é através do cuidado, do selo que a gente tem com ele, com a apresentação do material, porque ali é o start de onde ele vai entender como é a base da empresa. O MEI foi um bairro que a gente chamou a atenção tanto em relação ao potencial que os clientes possuem aqui na região, e também em relação ao que eles buscavam com sofisticação, com diferencial em planta e até em acabamento. Esse lar tem que abraçar. E isso interage com a questão do conforto. Seja o conforto através de tecnologia, plantas bem desenvolvidas, ter um espaço integrado com varanda, sala, cozinha. E a gente consegue se destacar muito, com todo o diferencial que a Avonso está trazendo, com todo o conceito de Avonso, com todo o acabamento que a Avonso tem. Então isso está sendo maravilhoso e é o que está agradando os clientes. O Now trouxe modernidade, sabe? Ele atende o que a gente precisa hoje. Foi surpreendente encontrar um imóvel como esse aqui no MEI, que é um lugar que a gente adora. O que chamou minha atenção foi o fato de não ser um prédio gigante, né? Tem muita coisa diferente, tem co-working, tem oficina de bicicleta, biblioteca. A gente quer espaço, né? E o que a Avonso traz é isso aí. Gostamos da localização, gostamos do imóvel decorado, do espaço. O que me chamou muita atenção foi a varanda, que dá a extensão maravilhosa para sala e cozinha. Essa é uma parceria de muito sucesso, né? A gente já está com a Avonso há mais de dez anos. É uma construtora que a gente tem carinho e respeitador. A gente tem uma relação ótima e é uma parceria que eu tenho certeza que vai se estender ainda durante muitos e muitos anos. É um prazer trabalhar com a Avonso, que é uma empresa que pensa com muito carinho com o cliente, o desenvolvimento do projeto. Normalmente são projetos que ajudam a gente a vender, por serem mais fáceis, mais envolvidos. Acaba que o nosso trabalho de venda fica muito mais fácil. A operabilidade que a Avonso tem. Os clientes acreditam no projeto. Os clientes já conhecem o projeto, principalmente a marca, que é uma marca que ela criou especificamente para a Zona Norte, que é o Now. Então, ou seja, a gente está evoluindo a nossa própria marca. E agora a gente está voltando para a Zona Norte e colocando esse alto luxo num ticket médio. Então, o que está fazendo esse sucesso que vocês estão vendo hoje? E aqui a Avonso está facilitando bastante a nossa vida com relação a... Construir o nosso sonho, né? Que é ter o nosso próprio larga. Eu fiz uma forma de pagamento e ele cabia dentro do meu orçamento da forma que foi que eles aceitavam. Então... É só felicidade. Então, pessoal, estamos construindo mais um capítulo de sucesso da marca Nau. É aproveitar esse momento para agradecer a todos os clientes que tiveram a preferência de depositar a confiança em nossa empresa. Com certeza, não vamos medir esforço para entregar o melhor produto. Agradecer em especial ao Corpo de Vendas, as parceiras e a Lopes.